Em fevereiro, em fevereiro, a emoção está garantida com o show do momento. Sexta-feira, sete de fevereiro, no Clube Vanguard, tem o sucesso. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Tem o artista que está estourado. Tô me dando de uma prostituta, ela é linda, ela é pura. É lambaçaia, em bacabal. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. É lambaçaia, em bacabal. E ainda tem todo o romantismo de Lígia Raquel. Lígia Raquel e mais Swing Massa. A festa começa a partir das 20 horas. É sexta-feira, dia sete de fevereiro, no Clube Vanguard. Lígia Raquel e mais Swing Massa. Adquira já o seu ingresso à venda na Livraria Central. Lojas do Oeste, Urbana Magazine e Chefe Pizzaria. Realização Vander Produções.